Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Pessoal, hoje eu quero agradecer, eu vou abrir esse vídeo hoje agradecendo em primeira mão pelos 3 mil inscritos no canal que foi atingido nesse domingo, entendeu? 3 mil inscritos, domingo agora eu atingi os 3 mil inscritos que foi graças a Deus e a todos vocês. Quero agradecer aqui em primeira mão, em especial a todos. Por que especial? Os 3 mil inscritos do meu canal é especial. Por que especial? Porque vocês assistem todos os dias os nossos vídeos. Todo vídeo que vai pro ar, você assiste e você compartilha os nossos vídeos e isso é muito gratificante. Então, mais do que justo que eu venha aqui fazer esse vídeo, esse pequeno vídeo, pra agradecer a todos vocês aí que é inscrito e os que não são inscritos também. Por que que eu estou agradecendo? Quando você que é inscrito no canal recebe um vídeo, o que que você sempre faz? Você compartilha, você dê o joinha no nosso vídeo, isso faz com que o nosso canal cresça. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter humildade, chegar aqui e agradecer a todos vocês, que é o mínimo que eu posso fazer por ter vocês aí como membro do meu canal. Eu falo pra mim, sempre falo comigo e com Deus, nosso Pai, que os inscritos do canal é membro do nosso canal. É membro, faz parte da minha vida. Por que que faz parte da minha vida? Porque todos vocês ajudam o canal a crescer. O canal tá com 3 mil inscritos agora. Eu não achava que eu ia chegar a 3 mil inscritos agora tão cedo. Entendeu? Então, eu tenho que agradecer mesmo, do fundo do coração. Deus abençoe a todos vocês. E peço a todos vocês aí, que é inscrito no canal, que façam assim, ó. Vou explicar pra vocês. Quando você estiver passando ali numa obra, que tem ali uma pessoa que você vê que não tem muito conhecimento, um amigo seu, né, que não tem conhecimento em obra, o que que você faz? Você passa naquela obra, fala pra aquela pessoa, se você estiver vendo que ela tá fazendo ali e não tá bom, que não tá certo, aí você faz o seguinte, você chega e fala bem assim, ó. Pessoal, eu conheço um canal no YouTube, o nome do canal se chama CJ Construções. Aí, o que que você faz? Você vai e indica aquele canal pra aquela pessoa. Se aquela pessoa se inscrever no meu canal, eu vou agradecer quem? Vou agradecer a você, que teve ali a boa vontade de chegar naquele trabalhador ali, naquele profissional, né, que é profissional, ainda não é profissional no ramo, porque tá começando, mas já é um profissional porque tá ali trabalhando. E se você chegou ali e mandou ali, que ele pediu que ele olhasse o nosso canal, assistisse o nosso canal, você já vai tá me ajudando, beleza? E se você me ajudar, eu tenho mais que ajudar todos vocês, porque o canal vai crescendo, a cada dia que o canal cresce, a gente tem mais possibilidade de ajudar todos vocês. Então, esse é o pedido meu, a todos vocês aí que é inscrito no canal, que compartilhe os nossos vídeos, passa nas obras que vocês, de algum amigo seu, de algum familiar que quer fazer uma construção, não tem condições, entendeu, de fazer. Você indica o nosso canal e eu serei grato eternamente a você. Serei eterno grato, beleza? Então, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e ó, continue dando joinha ao nosso canal e levando o nosso canal aí nas redes sociais pra que o nosso canal cresça cada dia mais, beleza? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.